O Tribunal do Júri em Brasília condenou ontem à noite a 23 anos de prisão ex-estudante da UNB Vinícius Neres pela morte da ex-namorada Luíse Ribeiro em março do ano passado. Vamos saber os detalhes do julgamento com a repórter Evne Araújo que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Evne. Oi, boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. O júri acatou os quatro agravantes apontados pelo Ministério Público. Motivo fútil, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e também feminicídio. Ainda cabe recurso dessa decisão, mas Vinícius Neres não pode recorrer em liberdade. O crime, como você disse mesmo, ocorreu em março do ano passado. O réu matou a estudante Luíse Ribeiro, de 20 anos, dentro de um laboratório da Universidade de Brasília. Ela foi dopada, ingeriu cloroforme. O corpo dela foi jogado em um matagal próximo à universidade. O júri popular de Vinícius Neres durou cerca de 10 horas, Erika, e ele confessou ter cometido o crime. É, Evne. E um outro julgamento muito esperado também aconteceu ontem em São Paulo. Um dos chefes de uma quadrilha que age dentro e fora dos presídios paulistas e também de outros estados do país também foi condenado, não é? Isso mesmo, Erika. O Rogério Jeremias de Simone, mais conhecido como GG do Mangue, foi condenado a 47 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha armada. O júri ocorreu a revelia, já que o réu foi solto em fevereiro e não se apresentou mais à justiça. Ele é considerado o número 3 da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, e é um dos 30 criminosos mais procurados do estado de São Paulo. Obrigada, Evne. Obrigada, Evne. Obrigada, Evne.